Voltando ao passado com ele, BJ Piau Vem me ensinar como se amar Vem me faz feliz em minha cama Diz pra mim que eu te deixo louca Te desejo, meu amor, quero você num longo beijo Diz pra mim que eu te deixo louca Te desejo, meu amor, quero você num longo beijo Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Amor e loucura 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 Amor, amor Amor e loucura